Para Pedro Rodrigues, tem ali a desmarcação de Pellegrini, grande penalidade. Laurens, o Pellegrini a aparecer ali, ser tocado por parte de Ismaíli, também me parece. Está autorizado, atenção, vai partir para a bola, faz a paradinha, golo! Guarda redes a cair para o lado direito, a bola a entrar ali ligeiramente ao meio. Está feita a igualdade, não é? Não é igualdade.